Entra no fundo do poço, tá se imaginando, tá só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ela é muito preciosa. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu pra você, acabou. Napoleão Rio já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio. A falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Isso é bom, hein? Meu Deus! Eu tô até bota mais aqui. Eu já cheguei a alguns momentos onde a gente vai falar disso ainda, acredito. Mas eu consegui cumprir com os meus objetivos. Meus materiais, experiências e em alguns momentos eu parei pra pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho pra comprar aquele computador, pra comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não tô mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, tô desconfortável, tô tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira. Se tivesse que dar certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não tô aqui pra te motivar à toa, não tô aqui pra falar coisas que só são aplicáveis pra determinadas pessoas e não são aplicadas pra maioria. Eu tô falando da minha vida e é isso. Se você tá motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu tô falando o seguinte, de fato, se você tá desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação pra sair daí. Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa pra te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui, é só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto, ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar, você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra. Na garra, por quê? Porque eu sou foda, porque eu já consegui fazer isso.